Teve ritmo e emoção quanto basta. Logo aos 11 minutos, começaram os trabalhos para Prodome. Sanchez chuta forte já dentro da área e o guarda-redes belga com segurança faz a certeza. Na jogada seguinte é Kennedy que lá nas alturas tenta enganar o Tom Luís. Mas Kennedy ficou-se pelas direções. Uma partida que não dá para ter um segundo descanso. Ação no espérito é a primeira danca sem pula. Sozinho com todos com a frente. Ação no condado barata. O passe de Kennedy é excelente para deixar o ferro do Luís nas copas. Minuto seguinte novamente a Santa partizou o lado. Primeiro medido a defesa de todos. O médico já bate bem para óbito. Mario Zé em Londres do Tampilo não sabia o que esperava. A construção do gol do Boa Vista. Arthur aproveita a liberdade que os defesas do Benfica lhe davam. E depois há a saída do Prodome e não hesita. Depois das ameaças do Benfica é o Boa Vista que festeja o primeiro golo do encontro. Arthur em boa forma a pôr a equipa em vantagem aos 19 minutos da primeira parte. Com o Benfica ainda na ressaca do golo, Arthur aproveita o descontrol da defesa encarnada e de cabeça. Volta para cá um grande susto a Prodome. O guarda-redes belga passou ontem à noite por maus bocados. Aqui, Sérgio Duarte lança Jaime Alves que ramata ao lado. O Boa Vista podia ter feito o 2 a 0. O jogo estava bastante movimentado, com oportunidades de golo a sucederem-se perto do intervalo. Não fosse a perna de Likos e Alder tinha direito a fechar. Mas antes do descanso e aproveitando a obsessão encarnada pela baliza chandrezada, num lance de contra-ataque, Arthur volta a ter nos pés uma boa oportunidade para a marcada. Penso que na primeira parte jogámos de forma excelente. Foi do melhor que fizemos esta época, já fizemos bons jogos. E digo que foi do melhor que fizemos esta época porque o Benfica é uma excelente equipa. Jogava no Estádio da Luz e, portanto, não era fácil chegar aqui e explanar o futebol como explanámos na primeira parte. O Superdato 1 a 0, Mario Wilson, começa a pensar nas alterações para a segunda parte. Marcelo e Edgar fazem exercícios de aquecimento. E o Jepra tinha entrado na primeira parte a substituir para o Dau. No início dos fundos, 45 minutos, Assam, com nítida falta de inspiração, volta ao finalizar mal. Tom Luís agradece. O marroquino, com os olhos na baliza, chuta muito enrolado. Na outra baliza, continuava o duelo por Rodome, Arthur com vantagem para o jogador do Benfica. Aos 70 minutos, o Boa Vista vai ter a última grande oportunidade de golo. Arthur rola a bola para o Bento e depois falha. Aquele lance que eu saí do Bradome, penso que a bola correu um pouco. Acho que deu um toque muito forte na bola e depois já fiquei quase sem água. Ainda tentei fazer o golo. Pronto. Os últimos 20 minutos do encontro são do Benfica. Apesar de Boa Vista dar a impressão de ter tudo mais ou menos controlado, até o Plox jogava pela equipa do Bessa. Aqui Edgar é um fio. Minuto seguinte, golo anulado por José Pratas. Assam empurra Miguel Segundi. Manuel José chamava a atenção para as marcações, mas de nada lhe serviu o aviso. Mesmo mesmo no fim, o Benfica empata. Assam. A festa na luz. O marroquino transferiu o desespero para o lado contrário. Um golo a valer pontos para o Benfica. Empatar no Estádio da Luz é sempre um resultado positivo, mas eu tenho um funeral ali na cabine porque os jogadores estão desolados e com alguma razão, porque é um empate, depois daquilo que fizemos, com sabor a derrota. Na segunda parte, com algumas alterações que se fizeram, a equipa do Benfica amostrou, de facto, muita dignidade. Foi uma equipa muito forte. Foi uma equipa que nem sempre vem jogando bem, mas criou-o, subjugou o adversário e criou várias oportunidades de fazer gol. E desta, a Águia se liberou. O jogo com Boa Vista não foi fácil. Agora, venham os próximos senhores.